Cê fica nos meus olhos, vou te conquistar Tô te filmando, cheia do presente Cê fica nesse lance pra você ganhar Meu coração é um caminhão de verde Cê fica nos meus olhos, vou te conquistar Tô te filmando, cheia do presente Cê fica nesse lance pra você ganhar Meu coração é um caminhão de verde Cê fica nos meus olhos, vou te conquistar Tô te filmando, cheia do presente Cê fica nesse lance pra você ganhar Meu coração é um caminhão de verde Cê fica nos meus olhos, vou te conquistar Tô te filmando, cheia do presente Cê fica nesse lance pra você ganhar Meu coração é um caminhão de verde Meu Deus do céu, você é rebelde! Que bonitinha! Meu coração é um caminhão de verde Que bonitinha! Gostei, gostei, gostei do morreiro, gostei Gostei, gostei, gostei Gostei, gostei